A crise climática é um grande desafio para todos e um aspecto importante nisso é a transição energética, quer dizer, precisamos de mais energia limpa e menos emissões por energias fósseis. Nesse contexto, tem uma cooperação crescente entre a Alemanha e o Brasil. O país europeu está investindo muito dinheiro na energia eólica, criação de energia solar e até a produção de hidrogênio verde para exportar algum dia para a Alemanha, para também lá ter a energia mais limpa. Em todo esse processo, se está esquecendo quem são as pessoas que pagam por isso, que são muitas vezes pessoas nos territórios, sobretudo no Nordeste Brasileiro, onde estão sendo instaladas por grandes empresas esses parques eólicos e as pessoas estão perdendo seu emprego, tem despejos, tem um monte de problemas também ambientais que realmente complicam muito a situação das pessoas e com isso também com toda essa ideia de ter uma outra política energética no Brasil e no mundo. Então a Fundação Rosa Luxemburgo apoia essas comunidades para ter mais voz, para exigir uma participação nesses processos de mudança da matriz energética e que também em Alemanha você tem que ter uma consciência de que esse negócio da energia limpa não é tão simples e que todos também deveriam participar desses custos e, por exemplo, se entende pouco no Brasil quando na Alemanha os políticos estão dizendo nós aqui na Alemanha não podemos realmente baixar o nosso luxo, por exemplo, na questão do limite de velocidade nas autopistas, onde a maioria na Alemanha está dizendo que não podemos ter um limite de velocidade, mas se está exigindo ao mesmo tempo que a população no Brasil ou em outros países do mundo, normalmente do sul global, que aí sim se tem que levar aos custos dessa política energética. Obrigado. Obrigado.